Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o Toyota Corolla 2023. Eu vou apresentar todas as versões desse carro, os preços, os itens e o prazo de entrega. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vera Garcia do blog Deficiente Ciente. E se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo e não esqueça de se inscrever. Todas as versões do Toyota que eu vou apresentar aqui para vocês, elas têm somente a isenção de IPI. E são carros 2022 e 2023. Então vamos lá para a apresentação. Segundo a montadora, o prazo de entrega desse carro é de 60 a 90 dias. Então vamos começar do valor menor para o maior. Corolla Sedan 2.0 GLI. Preço público R$ 149.120. Preço PCD R$ 131.498,93. Com a isenção de IPI. Isso na cor sólida branco polar. Os itens desse carro. Ele tem um porta-malas de 470 litros. Painel analógico com computador de bordo com tela de 4,2 polegadas colorida. Ar-condicionado manual. Direção elétrica progressiva. Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Controles eletrônico de tração e estabilidade. Sete airbags frontais laterais de cortina e de joelho para o motorista. Faróis alógenos com projetor e DRL em LED. Volante com comandos de áudio e computador de bordo. Lanterna traseira de neblina. Rodas de liga leve de 16 polegadas. Câmera de ré. Central multimídia de 10 polegadas. Frenagem automática de emergência. Alerta de mudança de faixa com assistência. Freios ABS. Entre outros itens. Corolla Sedan 2.0 XEI. Preço público R$ 155.520,00. Na cor sólida branco polar. Preço PCD R$ 137.251,53. Com isenção de IPI. Ele tem os mesmos itens que tem o GLI, mas ar-condicionado. No caso aqui o ar-condicionado dele é digital automático, né? No outro é manual. Chave presencial. Faróis de neblina em LED. Retrovisor interno fotocrômico. Farol alto automático. Interior na cor preta com bancos em couro. Rodas de liga leve de 17 polegadas. Entre outros itens. Corolla Sedan 2.0 GRS. Preço público R$ 175.390,00 na cor metálica. Preço PCD R$ 161.978,21. Com a isenção de IPI. E essa versão aqui, ela tem somente na cor metálica. Os itens desse carro. Ele tem tudo o que o XEI tem, mais carregador de celular por indução, piloto automático adaptativo, rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento exclusivo, detalhes estéticos da versão, como saias laterais e spoiler. E entre outros itens. Corolla Sedan 2.0 Altis Premium. Preço público R$ 178.320,00 na cor sólida branco polar. Preço PCD R$ 162.532,33 com a isenção de IPI. Ele tem os mesmos itens que o GRS, só que o interior dele é claro com bancos em couro. Tem um painel digital de 7 polegadas e teto solar elétrico. Corolla Altis Híbrido 1.8. Preço público R$ 183.120,00 na cor sólida branco polar. Preço PCD R$ 166.925,28 com a isenção de IPI. Esse carro ele é movido a etanol e a gasolina, que atua em conjunto com três propulsores elétricos. O interior dele é escuro com bancos em couro preto. Corolla Altis Premium Híbrido. Preço público R$ 192.820,00 na cor sólida branco polar. Preço PCD R$ 175.923,53 com a isenção de IPI. Ele tem os mesmos itens que o Altis Híbrido tem, só que como ele é Premium, ele tem mais coisas, mais acessórios. Câmbio a CVT com quatro modos de condução, normal, eco, power e EV. Movido a etanol e a gasolina, que atua em conjunto com três propulsores elétricos. Motor 1.8 VVT, 16 válvulas, com dupla injeção de combustível, direta e indireta. Rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado. O interior dele é revestido em couro marrom e bege. Teto solar elétrico. Sensor de chuva. Painel digital com tela de TFT de 7 polegadas. Pedal shift para troca de marcha manuais. Entre outros itens. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam aí da curtida. Quem é novo nesse canal, não esqueça de se inscrever para receber informações como essa ou outras informações bem interessantes que diz respeito às pessoas com deficiência. Eu vou deixar aqui um vídeo sobre os cinco carros PCD com câmbio automático até 80 mil reais. E desse lado aqui, sete carros PCD com câmbio manual até 70 mil reais. E esses carros aqui, eles são interessantes para pessoas não condutoras. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.